E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Virizinho trazendo mais um vídeo pra esse canal, mais um vídeo de Clumsy Guys, o joguinho do momento, o joguinho que vocês gostam muito. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou te mostrar todos os novos códigos aqui do Clumsy Guys, tá rapaziada? Porque é pra você que não sabe, o jogo atualizou e temos novos códigos. Eu vou fazer já um negócio mais completo, rapaziada, eu vou mostrar todos os códigos do Clumsy Guys, incluindo os novos, tá bom rapaziada? Mas vamos fazer essa playzinha aqui antes, rapaziada? Só que o negócio é o seguinte, rapaziada, o Clumsy Guys, agora ele tá com uma temática diferente, rapaziada, pra você upar as suas skins, né rapaziada? Como assim, Virizinho? Como é que tá upando agora? Agora você upa jogando, rapaziada, então tipo assim, a gente começa... Mano, vocês podem perceber que eu tô muito lento, rapaziada, mas por quê? Porque eu tô level 1 com essa aqui, rapaziada, e pra eu upar é só jogando, velho, não tem mais aquele sistema de ficar roletando, sabe? No sumo, e aí você pegava as repetidas e papapá, não rapaziada, agora tem que jogar, mano. Então assim, é muito difícil ganhar uma partida com a skin level baixa, rapaziada, mas tudo tem o começo, né tropa? É muito difícil, mas a gente ficou em segundo, tá pai? Pega, pega o homem, é muito difícil, mas a gente ficou em segundo. Agora vai, coloquei minha skin level máximo, papai, agora eu quero ver quem que vai bater de frente com nóis. Tropa, vamos fazer um favor? Deixa o like no vídeo, rapaziada. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos conteúdos de Clams e Guys, as próximas atualizações, códigos, gameplays e tudo mais, fechou, doidão? Vamos começar mais uma aqui, rapaziada, e aí eu já te falo os códigos, tá bom, rapaziada? Eu já vou começar falando o novo código, tá, rapaziada? O código mais novo recentemente aqui no nosso jogo é o New Lobby, tá, rapaziada? Novo Lobby. Você pode estar usando esse código, tá, rapaziada? Vinizinho, como é que usa? Vem aqui em código e coloca New Lobby, desse jeitinho aqui, rapaziada, e reivindica. Pronto, você recebe aí, eu acho que é 200 diamantes, tá? No caso, cristais aqui no jogo, tá bom? New Lobby, esse é o primeiro. Vai lá, rapaziada, vamos que vai começar. Agora o Vinizinho tá com a skin 100% modificada, ó. Ai, meu Deus, já saiu até na frente de todo mundo, tá vendo, rapaziada? Como que a de fe... Meu Deus, o Vinizinho tá enferrujado. Calma, rapaziada. É, rapaziada, eu disse que a skin, ela é mais rápida, mas não disse que ela é melhor, né, rapaziada? Tem uns pulos aqui que passam direto, né, mano? Vocês perceberam aí. Vai cá, o Vinizinho tá enferrujado também, rapaziada. Primeira play aqui... Meu Deus. Meu Deus, rapaziada. Primeira play aqui, o Vinizinho tá enferrujado, tropa. Normal, normal, normal. Acontece com qualquer ser humano. Nossa, mas eu... Meu Deus, que que é isso? Eu tô bugando muito o jogo, rapaziada. Ai, meu Deus, eu não consigo subir, meu Deus do céu, rapaz. Que isso? É, rapaziada, com a skin level máximo, a gente chegou em terceiro. Eu acho que a skin level 1 tá melhor o jogo aí. Bora lá, rapaziada. Primeiro código da nossa lista aqui é esse aqui, rapaziada. Gongon, tá? Você que começou a jogar o jogo agora, vem aqui no códigos e coloca Gongon, rapaziada, que você vai pegar aí o primeiro código de graça pra você, tá? Todos esses códigos aqui que te dão cristais aqui no jogo. Ah, Vinizinho, o que que eu faço com cristais? Você roleta pra conseguir skins. Basicamente é isso. Segundo código, rapaziada. 100k visites. Vem aqui, resgata esse código que você também vai tá aí conseguindo diamantes. Fechou, tropa? Terceiro código, rapaziada. Na verdade, o quarto, né, mano? 1k likes, rapaziada. Opa, escrevi errado. Esse código aqui também você pode tá resgatando aí. Aí, Vinizinho, mas esses códigos todos eu já resgatei. Eu sei, rapaziada, mas eu tô aproveitando pra fazer um vídeo mostrando todos os códigos pros jogadores novos que tão chegando aqui no game, tá, rapaziada? Porque tem muita gente nova que chega no game, tá bom, rapaziada? Se você já resgatou, pelo menos só assiste aqui a gameplay, vê aí o Vinizinho jogando, tá bom? Mas calma que quando tiver códigos atualizados pra você, eu trago também. Mas esse vídeo aqui é pros jogadores novos, fechou, tropinha? Próximo código, rapaziadinha, da nossa lista. 2k likes, tá? Temos 1k likes, agora 2k likes, tá bom, rapaziada? Próximo código, rapaziada. Ó, aqui o negócio é rápido. 200k visitas, rapaziada. Aqui é rápido, aqui a gente não fica enrolando, não. Você pode perceber que todos tá aparecendo que eu já usei, né, rapaziada? Mas pra você que é novo, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, tá? E vai começar a play, rapaziada. Vai começar a play. Vamos lá, vamos lá. 15 segundos pra começar a play, hein, tropa? É o tempo de você deixar o like no vídeo, que eu sei que você ainda não deixou. Ah, e venho aqui agradecer também, rapaziada. Muito obrigado pelos 110 mil inscritos, meus primeiros 110 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o canal, que estão fazendo isso aí acontecer, rapaziada. Eu não tenho palavras para agradecer, tá bom, rapaziada? Eu só agradeço mesmo. Muito obrigado, tropa, do fundo do meu coração. Eu amo cada um de vocês. Cada inscrito pra mim é muito importante. E chega de falar que agora vai começar a play. Nossa, mas só tá caindo o parkour, rapaziada. É pra provar mesmo que o Vinizinho é ruim no parkour, né, velho? Nossa, e essa burla. Ai, pai. Ai, pai. Ai, pai. Vinizinho acordou. Ai, meu Deus. Vinizinho acordou, rapaziada. Ai, será? Será, minha tropa? Será? Olha a distância que o Vinizinho tá do povo, rapaziada. E olha o que eu tô fazendo lente isso aqui, hein? Olha o que eu tô fazendo lente isso aqui, hein? Rapaz, o Vinizinho acordou, veio com tudo. Meu Deus. Ele bugou o jogo. E o Vinizinho bugou o jogo. Descobriu a nova burla. Que isso? Que isso? O Vinizinho descobriu a nova burla, rapaziada. Essa aqui é. Essa aqui é a burla do Vinizinho, rapaziada. Pronto. Tá aí, velho. Quem conseguir fazer essa burla e conseguir sair dela e voltar pra play é aí. Meu Deus. Aí, ó. Pronto. Me bugou. Me bugou. Não consigo mais. É a burla do Vinizinho, rapaziada. Essa aí é. Essa aí é a burla do Vinizinho. Rapaziada. Próximo código. Temos também o 300k visitas, tá, rapaziada? Pode estar botando aí pra você estar resgatando. Beleza, tropa? Próximo código, minha tropinha. Pra você que não sabe, esse jogo aqui é do meu mano Gongon. Então, tem um código, obviamente, com o nome dele. E tem um código também live do Gongon. Live do Gongon. Você pode estar resgatando aí mais diamantes, tá, rapaziada? Olha o tanto de código que o Vinizinho tá trazendo pra você, papai. E você não é inscrito nesse canal lindo e maravilhoso. Como assim, rapaziada? Como assim, meus amigos? Agora sim, tropinha. Agora sim, Vinizinho. Pode ir pra play. E depois dessa play eu já vou revelar pra vocês o último código. Beleza, rapaziada? Nossa, olha esse bugzinho de ir mais rápido. Vocês viram? Ó. Ó. Aqui é em primeiro lugar, né, rapaziada? Aqui já era pra concorrência. A Vinizinho em primeiro. Novo record? Será, rapaziada? New record? Talvez, hein? O que você acha? Foi novo record esse mapa de speedrun? Comenta aí, véi. Tropa, seguinte. Último código aqui pra vocês. Que é o código, um dos mais recentes também, que tem aqui. Que é o 1MVisites, rapaziada. Porque o jogo bateu um milhão de visitas. Então você pode usar esse código aqui, tá bom, rapaziada? Lembrando que todos eles estão diamantes. Um só dá uma poção. Vinizinho, poção do quê? De sorte. Sorte na onde? No Summon, rapaziada. Sorte aqui, ó. Pra você ganhar uma skin muito top. Vinizinho, qual que é o código que dá essa poção? Não me lembro. Você vai ter que pesquisar. Eu acho que é o de 300k likes. Rapaziada, se ficou faltando mais algum código, você que já é veterano, vamos dizer assim, no Cláudio de Gás, comenta aí, tá bom, rapaziada? Que aí eu fixo o seu comentário pro pessoal ver, beleza? Lembrando que todos os códigos vão estar na descrição, inclusive o link do jogo e o link do Discord, caso você não participe, fechou? Então é isso, rapaziada. Toda sua atenção é muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tamo junto até o fim. Valeu! Valeu!